maternal olha que trabalho legal da folhinha 61 olha aqui é uma casa que legal só que ela não tem telhado a vamos colocar o telhado nela tcharararão que porque mesmo casinha azul muito bem eu encontrei o telhadinho dela que conhece vermelho e tem o formato de que é maternal muito bem triângulo então vamos colocar o telhadinho da casa pega o telhadinho passa a colinha e tcharararão vamos ver como é que vai ficar nossa casa que linda maternal joinha coloca o nome a data tá pede a mamãe beijos tchau tchau tchau